Então eu vou começar com o olho, que vai ser a parte legal. Depois eu mostro pra vocês as minhas sombras que eu tenho aqui. Eu tô com umas cores... Essa aqui se chama Vanilla Sugar. Parece um... Uma cor meio de pêssego, assim. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Olha, eu comprei essas sombras de pó, não gostei. Não gostei porque... Não é que eu não gostei, elas são boas, tá? Mas dá muito trabalho, faz muita sujeira. Deixa eu ver se dá pra ver a cor aí. Vocês vão ver no meu olho a cor. Daí tem essa corzinha mais branca aqui. Ela é meio perolada, na verdade. E... Ela é boa pra passar embaixo da sobrancelha, né? Pra iluminar. Pra passar aqui no cantinho, pra iluminar. Então vamos ver. Aí eu tenho o marrom um pouco mais claro. Que a gente vai usar marrom hoje. Eu vou fazer hoje de marrom. Aí o próximo vídeo eu vou fazer preto. Vamos ver qual que vocês gostam mais. Aí tem o marronzinho mais escuro. Que usa mais pra... Pode usar pra esfumaçar. Ou pra... Fazer tipo um delineador assim. Aí tem essa cor pêssego. Que eu não sei se a gente vai usar. Vamos ver como vai ficar. Tô tudo no experimento hoje. E eu comprei um marrom meio brilhante. Não sei se vai dar pra ver. Ele é marrom. Só que ele... Tem um... Um brilhinho. Que eu não gosto de usar pro dia. Né? Mas... Pra noite eu adoro. Eu vou passar um batonzinho. Porque... Minha boca tá muito seca. E se eu não passar, eu vou ficar lambendo o lábio. O vídeo inteiro. E eu não quero fazer isso. Esse aqui vocês tem também. Da Victoria's Secrets. Ashley. Ashley. Só... Só uma corzinha. Vou usar então. Deixa eu ver se eu acho uma folha de propriedade. Eu vou usar... Esse produto aqui. Chama... Esse aqui é um primer. Pra... Pra pálpebra. Na verdade eu devia usar em tudo. Porque ontem... Eu usei só nessa parte. Aí o... O iluminador da sobrancelha saiu. Aí depois eu tive que retocar. Mas... Bom. Você põe só um pouquinho. E espalha com o dedo. Isso aqui teoricamente é pra durar. Muta. Dá pra ver a cor? Ele é meio perolado. Ele é super bonito. E eu tava vendo uns vídeos que você pode usar isso aqui como sombra só. Por causa da cor, né? Aí se eu passo no alineador... Tô... 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 Tá pronta pra festa. Aí eu põe um pouquinho aqui... Acho que é muito até. Se dá pra ver o brilho. Então... Eu começo com a cor mais clara, né? Pra base. É... Eu vou usar aquele vanilla que eu falei. Mas é... Qualquer cor que vocês tiverem aí. Bem mais clarinho assim. Vocês vão ver com esse primer aqui. Se vocês comprarem... Se eu comprar e mandar um pra vocês... Como que vai fazer a diferença quando você passa a sombra. Aí você passa aqui na pálpebra. Na verdade... Só com esse primer aí. É praticamente a mesma cor dessa sombra. Só na pálpebra. Os dois lados... Ai... Esse aqui que eu tô fazendo, né? É difícil porque a câmera é do lado contrário. Eu me perco toda. Passou na pálpebra. Tá? Daí... Ah... Ontem... Ai... Agora eu não sei qual que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer um meio suave. Aí depois eu escureço ele pra vocês verem. Então... Ah... Tá. Daí... Você pega aquele mais branquinho, né? Uma cor mais... Um branquinho... Um branquinho perolado. Eu não sei nem falar que cor que é essa aqui. O nome não tem nada a ver com a cor. Aí você passa... Aqui na... Embaixo da sobrancelha. Não tem ordem, eu acho, também, sabe? Você escolhe a ordem... Assim... É pra passar embaixo da sobrancelha. Pode fazer quando terminar. Pode fazer agora. Pode... Aí você põe um pouquinho aqui no cantinho. Pode fazer isso no final também. Acho que a gente vai precisar fazer de novo. Deixa eu fazer aqui. Tô ansiosa pra ver como vai ficar no vídeo. Se vai aparecer ou não. Tô com uma luz natural aqui, mas vai ficar muito branco. Como que vai ficar? Vamos ver. Bom, eu comprei um kit que veio esse pincel meio assim, sabe? Meio inclinadinho. Que teoricamente é pra você esfumaçar seu olho. Teoricamente é pra você vir aqui assim e fazer assim. Né? Mas eu tenho uma outra... Um outro pincel que eu falei que é da MAC, né? Tô super excited about it. Tô super feliz. Ele é super macio e ele também é pra esfumaçar. Então, sei lá, eu vou usar esse aqui, porque eu tenho e eu quero usar. Mas vocês podem usar absolutamente qualquer pincel. Se vocês tiverem aí... Esse aqui, ó, veio no kit de unha pra mim e... Antes de eu comprar esses pincéis eu tava usando esse aqui. Ele borrava um pouco e tal, mas... Se é o que você tem, é o que você tem. Tem que usar o que você tem. Eu vou pôr... Sabe aquele Mineral Veil? Que é um pó translúcido sem cor? Eu vou pôr ele aqui embaixo da... Vou pôr bastante embaixo aqui do meu olho. Porque... Se cair sombra aqui, depois eu tiro.